Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota, fundador de Sob Budismo, e a gente vai dar continuidade no estudo do livro No Coração da Vida, da mestra Jetsuma, Tenzin Palma. Então, ela segue aqui. Esse é o capítulo sobre a impermanência, então a gente vai ouvir falar muito sobre mudança. Não é necessário sofrer. Quando sofremos, sofremos porque nossa mente é deludida e não vemos as coisas como realmente são. Temos medo, medo de perder, e sentimos por quando perdemos. Mas a natureza das coisas é vir a existir, durar por um tempo, e então acabar. Nossa cultura considera a questão da perda muito difícil. Nossa cultura é muito boa em pegar. Nossa cultura de consumo, especialmente hoje em dia, é toda voltada apenas para pegar, pegar, pegar. Jogamos fora as coisas que ontem mesmo estavam na moda, mas que não estão mais na moda, hoje, para pegarmos alguma coisa nova. Entretanto, não temos essa atitude em relação ao nosso corpo ou ao corpo dos outros. Não achamos que nós também precisamos ser reciclados de tempos em tempos, mas somos. É irônico que em nossa sociedade todo mundo fale abertamente sobre sexo, que em outras sociedades é um grande tabu. Contudo, em nossa sociedade o grande tabu é a morte. Fui criada em uma família espiritualista, minha mãe era espiritualista, e realizávamos sessões em nossa casa todas as semanas. Na minha casa, a morte era um assunto diário, era um tópico sobre o qual falávamos com grande dose de entusiasmo e interesse. Não era mórbido. E nas poucas ocasiões da minha vida em que realmente pensei, estou prestes a morrer agora, a reação seguinte sempre foi, vamos ver o que acontece. Creio que seja porque, quando eu era criança, a morte era um tema aberto. Sou profundamente grato a isso, porque falar da morte em nossa sociedade geralmente deixa as pessoas desconfortáveis. Tanta gente tem medo da própria morte e da morte dos outros. Não aceitamos que tudo que vem a existir dura um tempo e depois acaba, mas o ciclo é esse. Tudo é impermanente, e o que nos causa dor é a não aceitação disso. Em nossos relacionamentos, vivemos divididos entre a esperança e o medo, porque seguramos com muita força, com muito medo de perder. Então, é maravilhosamente bem colocado essas questões, e ela deixa bem claro. E eu vim refletindo já há algum tempo também sobre a morte. E é interessante porque uma vez eu me peguei sonhando assim, mas sonhando não, pensando profundamente sobre a questão da morte. E pensando assim, poxa, realmente um dia eu vou morrer. Como é que vai ser? E ficar refletindo sobre isso, mas de uma maneira profunda. Não assim, um dia eu vou morrer, tá bom. E segue fazendo as coisas. Mas realmente pensar nisso, que esse corpo aqui vai embora. Então, como ela comenta, o fato de você estar apegado à perspectiva de que você vai durar para sempre, é o que faz a gente sofrer. A gente está apegado a isso. E é até interessante, ela fala do desconforto da sociedade. Se você fala com uma pessoa sobre a morte, porque no budismo essa questão da morte é muito bem trabalhada, é muito bem contemplada, porque é algo certo. Não sei se você sabe, mas você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer. Para todo mundo que a gente olha, um dia vai embora. Então, a gente se familiarizar com isso é importante. E quando você fala sobre isso com algumas pessoas, as pessoas acham que você está querendo morrer, que você está com depressão, que você está assim ou assado. Quando, na verdade, é um tema como qualquer outro. Só que para a gente, para a nossa sociedade ocidental, isso é um tabu, né? Você não pode falar sobre a morte. Então, quando você contempla e entende a morte, aceita isso, você vive melhor. Você vive com mais intensidade, porque você vai aproveitar cada momento. Então, como que a gente poderia aplicar isso no dia a dia? Eu penso que a gente deveria ter consciência todos os dias de que esse fato vai acontecer e aproveitar cada momento, pensar, poxa, esse pode ser o último momento. Eu, quando eu deixo meu filho na escola, eu vou e dou um beijo nele, um abraço, olho no olho dele e digo que eu amo ele. Ele tem quatro anos. E por que isso? E dentro de mim eu falo, eu estou basicamente me despedindo. Não que eu vá morrer, ninguém sabe, mas quando eu faço isso, eu fico tranquilo. Por quê? Porque se algo acontecer comigo, por algum acidente, eu, naquele momento, eu dei um beijo nele, disse para ele, no olho dele, que eu amo ele. Eu não vou me sentir culpado se acontecer alguma coisa comigo. Então, é importante refletir sobre isso. Então, eu sugiro para você que você olhe para esse tema todos os dias um pouco e aproveite bem todos os momentos, todas as coisas que você faz, porque pode ser o último. Então, você vai aproveitar melhor a vida. Então, essa é a sugestão que eu deixo. Então, também gostaria de dizer que tem um link aqui embaixo para você, se você tiver a fim de se cadastrar em um grupo online gratuito sobre meditação e estudos em grupo para o autodesenvolvimento, para a gente olhar para esses temas do cotidiano e aprender a lidar com essas coisas do dia a dia, em relação a relacionamentos, trabalho, família, uma série de temas. Budistas, só que com uma linguagem para o cotidiano. Então, eu gostaria de te convidar e gratidão por mais um encontro desse. Até a próxima!